Olá, boa tarde. Já está no ar mais um Governo Agora. Dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, Caged, mostram que de janeiro a abril deste ano, houve quase 5 milhões de contratações e mais de 5 milhões e 700 mil demissões no país. O que representa o fechamento de mais de 763 mil vagas formais de emprego. Para o Governo Federal, os dados refletem o impacto da pandemia do novo coronavírus. Segundo a equipe econômica, o Programa Emergencial de Preservação do Emprego e da Renda contribuiu para evitar outros 8 milhões de desempregos. É um programa fundamental para o brasileiro e para a brasileira. Ele tem atingido 8 milhões de empregados, mais de 1 milhão de empregadores. Essas pessoas estão sendo guarnecidas por uma parcela, por um benefício pago pelo Governo Federal, sem burocracia, sem maiores dificuldades. O programa, portanto, é exitoso. Aeroportos e voos aplicam medidas contra a Covid-19. A Agência Nacional de Aviação Civil se prepara para a volta do movimento no setor. A higienização nos aeroportos do país vem ocorrendo desde o começo do ano. Também são cumpridas a regra do distanciamento entre as pessoas e o uso de protetores pelos funcionários do setor aéreo. A partir de agora, a ANAC recomenda que a máscara de proteção deve ser utilizada por todos, trabalhadores, passageiros e visitantes. Nada de aglomerações nas praças de alimentação, nos check-ins, embarques e desembarques. Foi recomendada também a suspensão do serviço de bordo em voos curtos. Em voos longos, os alimentos e bebidas devem ser servidos em embalagens individuais, tudo já higienizado. E após o pouso, os passageiros devem permanecer sentados. Não se acumulem quando a aeronave chega no portão de desembarque. E levantem no corredor e fiquem aguardando a porta da aeronave abrir. Fiquem sentados, aguardando na sua fileira, que o desembarque vai ser feito por fileira por fileira, sempre tentando minimizar ao máximo o contato entre as pessoas. A pandemia reduziu a oferta de voos domésticos e internacionais em mais de 90%. As novas medidas sanitárias para voos e aeroportos buscam proteger a população de olho na retomada do movimento do setor após a quarentena. Com o intuito de sempre garantir a segurança do nosso passageiro, sempre garantir a segurança do transporte e aviação civil aqui no Brasil. A gente fica por aqui. Até a próxima edição. Legenda Adriana Zanotto